Você comprou uma mercadoria com defeito? Acha que os juros daquele financiamento estão abusivos? Tem dúvida sobre o direito do consumidor? Liga pra gente 33760123. Nós vamos responder as suas perguntas a partir de agora no quadro Direitos de Todos. Quem está comigo é o advogado William César. Boa tarde, doutor. Boa tarde. As perguntas já estão chegando. Que bom. A pergunta da Ilhete. Ela comprou a primeira compra no cartão dela, comprou, assinou lá tudo certinho, né? Veio a fatura e veio lá aquela proteção de seguro, 20 reais, proteção de não sei o quê, chamada venda casada, é isso, né, doutor? Mas ela não fez esses pedidos. Mas ela assinou. Ah, ela ligou lá pra reclamar, eles falaram que eles não vão desativar, não vão descontar isso porque ela assinou. E daí, como é que ela faz, doutor? Bom, quando você tem o oferecimento de um serviço por parte do fornecedor, você não pode ter a violação, assim, do direito de escolha. Tanto que existe um capítulo dentro do Código de Defesa do Consumidor que trata das práticas abusivas. E abusividade, assim, nós entendemos aquilo que fere um direito de escolha e aquilo que tem como consequência a nulidade. Como, no caso, ela fez a contratação do serviço, do cartão de crédito, mas não de seguro, de outros serviços acessórios, ela não fez essa opção, todos os demais serviços que tenham sido aplicados a ela, eles são nulos de pleno direito. Mas aí como é que ela faz? Ela deve buscar uma ação por meio de um advogado, vai ingressar com uma ação judicial para afastar esses demais débitos aos quais ela não aderiu uma proposta, claro. Tanto que não tem problema, por exemplo, como nós falamos uma outra semana quando eu estive aqui, a questão da possibilidade de uma oferta, uma garantia estendida lá no produto. Não tem problema com relação a isso, mas tem que ser feita a oferta. Não simplesmente faz a dedução, já faz o lançamento em fatura e aí ela fica sendo obrigada a pagamento. Não, isso não pode acontecer, isso é nulo. A Ivânia, de Rolândia, quer saber assim, se quando a prestação está atrasada, a pessoa que está cobrando deve mandar carta para avisar que a prestação está atrasada. Tem que acontecer isso, doutor? Na verdade, o ONTS, normalmente a maioria dos contratos, ela tem o vencimento já exposto no próprio contrato, que aliás, esse contrato de financiamento deve ser fornecido ao consumidor. No momento que ele faz a assinatura do contrato, ele tem que ter uma cópia. Primeiro, para que se eventualmente, como você não tem margem para discutir no momento de firmar o seu compromisso ali, a proposta de ter assinado esse contrato, você não tem um período para avaliar se é razoável ou não e vindo algumas alterações do CDC que estão em fase de votação, inclusive, o consumidor vai ter um prazo de reflexão. No caso dela aí que acontece, é exigível essa notificação? Não é exigível porque normalmente tem o vencimento. A pessoa, quando contrata um financiamento, ela já faz a escolha no momento em que está assinando o contrato, as datas de vencimento das parcelas. Então, ela sabe. Na verdade, o que acontece com relação à notificação quando está em atraso é uma medida de cautela por parte das instituições financeiras para que você tenha condições de, antes de ser proposta uma ação judicial e, normalmente, para fins de busca e apreensão de veículo, que é dada em garantia, a pessoa tenha condições de acertar extrajudicialmente, ou seja, as despesas serem menores do que aquelas depois de ajuizar a ação. A Alaide, ela comprou um sofá com a garantia estendida, só que não teve nenhum comprovante falando sobre essa garantia estendida. O sofá apresentou o problema durante essa garantia estendida. Foi lá na loja e falaram que não tinha essa garantia estendida. E daí, como é que ela faz agora? Bom, na verdade é o seguinte, toda vez que você faz a contratação de garantia estendida, você deve receber um comprovante disso, porque o que acontece... De boca a boca não vale. É difícil de provar isso aí. Não, quer comprar a garantia estendida? Tanto que você pode exigir ali o comprovante, seja da compra, e na verdade o comprovante fiscal, que vai te trazer demonstração de que você firmou aquela relação jurídica com aquele fornecedor e, diante daquelas circunstâncias que estão ali documentadas, você tem condições de exigir que seja cumprida essa garantia estendida. Se não foi feito isso, se foi vendido para ela a garantia estendida, mas não foi apresentar nenhum comprovante nesse sentido, a gente pensa assim, ah, mas então está tudo perdido. Não, não está. Por quê? Se ela conseguir, mediante o mecanismo de inversão do ano da prova, pedir no processo em que ela juíza em face da do fornecedor, que foi vendida a garantia estendida, mas nenhum comprovante foi entregue nesse sentido e o fornecedor, ele não conseguia se desincumbir da demonstração de que ela não contratou, o próprio fornecedor é que vai ter que demonstrar, olha, ela não contratou essa garantia estendida, ela está fazendo confusão, nós oferecemos, mas ela não adquiriu. Mas esse é o ônus do fornecedor. É a chamada prova diabólica, a questão ali do fato negativo em si, como que você vai demonstrar que ela não contratou? E aí, diante do caso concreto, o juiz vai analisar essa questão, mas ela pode, tendo provas de que ela fez a contratação, mas não foi oferecido, seja pela demonstração de um valor diferenciado do valor que era oferecido na ocasião. Um recibo. Um recibo, sim. Ó, o valor do produto é mil reais, mas com a garantia estendida sai mil e oitenta, mil e duzentos. Por isso que é importante, gente, comprou alguma coisa com a garantia estendida, peça sempre, guarde o comprovante, não vai jogar fora, né, doutor? Justamente. É, agora um telespectador que não quer se identificar, ele quer saber qual que é o juro em um mês, porque ele tinha um débito de três mil e quinhentos reais e os juros dentro desse mês foi de mais de seiscentos e sessenta reais, foi pra, a dívida era de três e quinhentos e foi de mais de seiscentos e sessenta reais de juros. Quer saber se está certo, se pode ser cobrado esse tipo de juros dentro de um mês. Certo. É preciso tomar um certo cuidado porque, em se tratando de juros, o Código Civil, ele define como juros de mora, juros decorrente do atraso, da mora do devedor, o juros no percentual de um por cento ao mês. Só que acontece, tem que verificar o seguinte, essa relação é uma relação com o banco, é uma relação com o particular, porque muitas vezes existem os juros chamados juros remuneratórios, né, ou as multas contratuais, então tem várias espécies de juros existentes no direito. Então, tem que analisar exatamente qual tipo de juros está sendo cobrado, se é um empréstimo ali com o banco, e de repente ele tem os juros remuneratórios e os juros moratórios, pra verificar se está sendo abusivo em relação a isso ou não. Por que eu falo isso? Porque, embora o Código Civil preveja um por cento de juros ao mês, mas com relação aos juros de mora, decorrente do inadimplemento, do atraso no pagamento da obrigação, existem os juros remuneratórios que o judiciário, como um todo, ele entende hoje que ele pode superar esse percentual de um por cento, mas ele não pode extrapolar a média de mercado. O que seria essa média de mercado? Somados os juros e feito uma média dos juros praticados por todas as instituições financeiras do Brasil, você faz uma média, e se estiver dentro daquela média, está regular, não tem abusividade. Porém, se estiver fora, esse abuso, ele deve ser abatido desse valor aí, né? A gente vai pro intervalo ou não tem que pedir mais uma pergunta? O que a gente vai fazer? Vamos mais uma? A Lucy, ela comprou um celular em setembro, agora vence a garantia, mas o celular só dá defeito. Já mandou arrumar três vezes. E a loja não quer trocar. Como é que ela faz, doutor? Ela tem direito de um celular novo ou se der problema de novo, tem que mandar arrumar de novo? Veja bem, quando se trata de vício do produto, tem que ser nesse sentido, não pode ter ocorrido aquele problema em razão de uma má utilização. Deixou cair, quebrou o visor. Mais três vezes, né, doutor? É difícil a pessoa derrubar, quebrar três vezes, né? Exatamente. Então, o que acontece? Se ela submeteu por três ocasiões a assistência para que fosse resolvido esse vício, esse problema, e não foi solucionado, o CDC aponta três possibilidades, três hipóteses. A critério dela consumidora. Devolução do preço, o abatimento do valor em razão desse defeito, que me parece não ser razoável, não ser interessante para consumidor nenhum, ou a substituição do produto por outro, com as mesmas características, mas em perfeito estado de uso. E aí, o E1TS, pode acontecer a seguinte situação, não existe mais esse produto, porque os produtos, e sobretudo o celular, muda a todo momento. Não, isso aqui saiu de linha. Se saiu de linha, existe uma faculdade dentro do CDC que pode ser ofertado um outro modelo, que pode ser, vamos dizer assim, aceito por ela, mediante o complemento do valor ou o abatimento do preço. De restituição, se ela pagou mais e receber um produto com valor menor, então tem que ser restituída a diferença. Bom, tá certo. A gente vai continuar aqui, doutor. Se a sua pergunta ainda não for respondida, calma que na volta do intervalo tem mais Tira Dúvidas. Não sai daí, a gente volta já já. E você que tá ligando a TV agora, a gente tá tirando dúvidas sobre direito do consumidor ao vivo. Tem perguntas? Liga pra gente. 33760123. Doutor, voltando com as nossas perguntas, é uma outra telespectadora aposentada, ela é pensionista do INSS, ela pegou o dinheiro emprestado, já quitou, mas ela falou que a Dilma baixou agora os juros. E ela quer saber se ela tem direito de pegar esses juros de volta do que ela já pagou. Veja bem, uma vez que houve uma alteração dos juros, me parece que em relação a um contrato de multa, um empréstimo, que ela realizou e fez a dedução desses valores em folha de pagamento da aposentadoria. Uma vez liquidado o contrato, só pode haver alteração com direito à repetição, que significa restituição de valores indevidamente pagos, quando houve abuso. Uma situação nova. Os juros, para aquele tipo de negócio jurídico, era de 2%, ou de 3%. Passou a 1,5%. A Dilma reduziu. E na verdade, é interessante que o contrato em si, ele tem influência, assim, das medidas governamentais, mas esses juros, eles são estipulados pela instituição financeira, que concede esse empréstimo. Então, se não houve abusividade lá atrás, nesse contrato que já está quitado, não tem o que se fazer. Agora, se ela sentir, ah, eu paguei, acredito que paguei mais do que devia, pelo valor que eu consegui em empréstimo, em multo, ela pode procurar um advogado, e não em razão da baixa dos juros pela presidente, mas em razão da situação que vigia lá naquela ocasião. O Vanderlei, ele já quitou a moto, mas ele ainda recebe aquelas cartinhas de cobrança. O que ele faz? Bom, cobrança indevida, cobrança indevida, porque se ele já quitou a obrigação, nós temos que definir duas situações. Tem gente que pensa que já quitou, ah, eu estou pagando muito caro só pelo valor ali, eu já fiz uma consulta com o advogado, ele falou que isso aqui é suficiente para ter quitado. Não é assim que se conclui, por quê? Porque, para que você tenha efetivamente o direito à quitação de um contrato, você tem que ter pago todas as parcelas, ou obter judicialmente uma declaração de que os valores pagos até então são suficientes para a quitação de débito. Ele falou que quitou, faltava cinco, mas ele quitou todas. É, se tinham, por exemplo, 48 parcelas, pagou as 48, não pode receber mais carta de cobrança. Se ele receber carta de cobrança, essa cobrança é considerada indevida e ela pode ser objeto de uma ação em que ele pode pedir a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro inclusive. Rony, fatura depois do vencimento, está recebendo tudo atrasado, o que ele faz? Se a fatura está vindo depois do vencimento, tem que verificar se o problema está sendo correio ou qual que é a circunstância que está ocasionando isso. Sempre acontece esse tipo de problema, ele está sempre recebendo atrasado, tem que ver se está sendo encaminhado pelo correio e está com algum problema. E aí, na verdade, o fornecedor tem que, de certa forma, se valer de alguma medida para não causar esse prejuízo. Então, se ele recebe depois do vencimento, ele não está obrigado ao pagamento dos encargos legais, que é uma falha operacional do fornecedor ou, no mínimo, ali do correio. Mas ele não vai poder pagar pelo vício ali da... É bom ligar, né, para a empresa, né, fala, ó, estou recebendo atrasado... Já faz algumas vezes que está atrasando o recebimento dessa fatura, que está chegando vencida, não tem por que eu pagar isso. Se comunica. É. Vamos fazer rapidinho da Luciana, ela comprou uma máquina de lavar e não cabe na casa dela, não cabe na cozinha. Ela pode devolver essa máquina? Tem um minutinho, doutor, rapidinho. Olha, teria que verificar o seguinte, se ela fez a medição ali, se não existe nenhum defeito nesse produto, infelizmente ela optou mal. Ela pode, de repente, tentar entrar em um acordo. Ela não pode se arrepender dessa compra? Se ela comprou no estabelecimento, não. Só pela internet? Se ela comprou pela internet ou por telefone, tem os sete dias de reflexão. Se não, ela vai ter que tentar entrar em um acordo com a loja, infelizmente. Tá certo, obrigada, viu, doutor.